O novo comandante, ele foi nomeado em maio, o Tenente Coronel Valker, Lopes Lima, Tenente Coronel Valker, ele assumirá o comando do batalhão no dia 15 de dezembro, uma solenidade militar prevista para as 10 da manhã do dia 15 de dezembro. Aproveito para convidar todos que possam vir aqui prestigiar essa marcante solenidade. E após passar o comando, eu estarei seguindo o destino para o Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste. Qual seria a mensagem que deixaria para a população de Garanhuns, para a família militar, nesses momentos que antecedem essa passagem de comando do 71 BEI? A mensagem de continuarmos com a nossa ampliação de atividades, de integração com a sociedade, que possam prestigiar os nossos eventos, possam participar dos nossos projetos. E a gente aproveita para desejar muito sucesso, felicidades e prosseguimento da missão para o novo comandante, a nova equipe que vai prosseguir a partir de 15 de dezembro. E aí Obrigado.